Oi, 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 tudo bem com vocês? Vim aqui desenhar o Pikachu com vocês E bem, eu vou desenhar a menininha aqui pra falar com vocês Então, vou fazer o Pikachu com vocês A folha branca, o lápis que eu vou usar E bem, vamos começar assim Vamos começar assim Ó, primeiro fazemos assim, né? Uma menina Segundo, fazemos assim Do outro Assim, né? Aqui embaixo Que queijo Falou que queijo Agora, ali naquele cantinho Vamos fazer um negocinho pequenininho Ali É a mesma Coisa Depois Fazemos assim Isso aqui Pra quando for o dia do Natal Não se esquece de salvar esse vídeo Vocês não se esquece de salvar esse vídeo aqui Pra quando for no dia Isso aqui é o Pikachu É o Pikachu É o dia do Natal, gente Então não se esquece de salvar o dia do Natal Pra quando a professora de vocês pedir vocês fazer o Pikachu Então Salva esse vídeo, minha gente Salva Fazer assim Aqui vocês pintam depressa Tá bom? Agora vamos lá Do outro ladinho E fazer assim E fazer assim Assim E assim Uma linha Assim E tá Bambão Espiritinho Bambão Aí Já parece ele Aqui ó E aqui Assim 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 Agora Essa linha Fala, minha senhora Agora Essa linha Que sobrou Você precisa Fazer assim Ó Essa linha aqui Mas você precisa fazer assim Fim mais pra cima Porque não Prestei atenção Aí Agora vamos aqui Do outro lado Pega essa parte Aqui E Vai lá Assim Gente Seca o fio muito Pra baixo Fiz muito pra baixo Já fiz a borracha Vou pegar um lápis aqui Que tem a borracha E apagar Ué 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 Vou arrastar tudo aqui Vé Não paga nada Vem Não Agora vem aqui Já Já né gente Já fizerei E Vou fazer uma bolinha Ninho daqui Já fizeram essa parte Aí Muito Bom Agora vamos Pros olhos Aqui Você faz uma bolinha Aqui E outra Bolinha Aqui Vem aqui Faz aqui Assim E uma bolinha Aqui Aqui Também Assim Você faz uns cílios Pequenos Porque também Nem é uma menina São cílios Pequenos Primeiro Aí vem aqui Assim E assim Assim Pinta E dentro Mas seja claro Tá Não com muita força Tá bom Gente Tem que ser claro Agora Vocês vêm aqui Faz assim Tire bem Felizinho Porque é o natal Né gente Agora Vem aqui Faz assim Ficotou Deixa Agora faz a língua Aí Vem aqui Do lado Uma bolinha E outra Aqui E aí Olha o que virou Picatio Picatio Agora Como o olhinho Dele tá olhando Pra cima Esse aqui é o olhinho Tá Esse aqui é um negócio Que Deus Oh Esqueci Vocês precisam Pintar Aqui dentro Entendeu? Vamos fazer ele pensando Ele pensando Aqui No Negocinho De Não Tal Gente Eu acho Acho que é isso Mais Vou fazer aqui Assim Não liga Não liga aí Não é nada não É um Umas goiabas Umas goiabinhas Porque aqui do lado De casa Tem um Pá de goiaba Ah gente Então Quem é novo aqui Sabe né Sabe né Sabe 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 né Bora gente Dá um like aí E se inscreve no canal Eu tô vendo tá Quem não se inscreve no canal Ó Eu vejo minhas curtidas Tudo Se não Se zero comentário Rapaz Zero comentário Zero seu Like Zero Seu que Seu que Seu que Eu fico muito triste Gente Ó O O Legal Ali Que tá branquinho Eu quero ele azul Gente Por favor Fico triste Mas pelo menos Tá pronto As Pikachu E Gente Se vocês quiserem Mais vídeos Por aqui Que desenho Ai Chame a Mamãe Aqui Ah Que desenho É um pigman Sobe lá pra cima E foi assim Ele comeu Pikachu E o texto Vou escrever texto Aqui Vamos ver Ó Isso é emendado Tá gente Tomara que vocês entendam Và Um L texto Tchau Tchau Vim Emags Mãe Tchau Tchau Opa. O boco não arrependido. O boco não arrependido. O texto é Natal Pikachu. Então vou escrever um monte de U aqui. Tem um sinalzinho de pontuação aqui. O texto é... É Natal Pikachu... Natal... Pikachu... Tchau, gente. E foi esse vídeo. Não se esquece do like, como eu falei ali. Tchau.